Eu coloquei 100 mil folhas dentro dessa cadeia e eu só posso sair daqui utilizando um lápis, mano. Olha aqui, ó. E isso aqui... Eita, perdi. Eu ia falar, isso aqui tá começando agora. Como é que eu vou conseguir? Ó, 100 mil folhas, meu amigo. Eu vou demorar é pouco não aqui, ó. Ó, uma. 99.999. Vou continuar aqui, ó. Eu vou conseguir sair daqui só com o lápis, mano. Olha isso. Isso aqui foi só a primeira que eu consegui tirar. Ó, ranquei até a fita, já de raiva. Só ranquei uma. Aí, ó, duas. E ó, lembrando que todo o papel utilizado aqui nesse vídeo vai ser reciclado. Eu vou levar pra uma empresa onde recicla. E lá eles vão dar conta de tudo isso aqui de papel, que tem papel demais. Ó, eu vou continuar aqui, meu amigo. Ó, cara, o Donk. Tá se ferrando aí? Um pouquinho. Nossa, Rosinha. Olha que eu trouxe pernas aqui, meu amigo. Eu trouxe um lápis pra você que é a melhor qualidade agora. Esse aqui é bom? Esse aí é melhor. Ó, testa, testa. Deixa eu escrever aqui assim, ó. Vamos escrever, Donk. É bom, né? Ó, nossa. Já, agora tenta ver se... Mas vai com calma pra ele parar um quebra-ponto. Olha só esse aqui, ó. Ó. Agora, tá vendo, ó? Mas vai com calma pra ele parar um quebra-ponto. Esse era de teste, por isso que eu trouxe outro. Ah, tá bom, Rosinha. Não tem problema não, tá bom. Continue aí pra você ver. Mas vamos continuar aqui, então, aqui, ó. Mas nesse trabalho pra você ver, ele é conhecido como lápis gilete. Ah, é isso aqui? Lápis gilete, é. Por quê, Rosinha? Passa como se fosse uma gilete no papel. Corta tudo. Deixa eu ver então aqui, ó. Se é isso mesmo, ó. Mas aqui, ó, são 100 mil folhas, Rosinha. Vou demorar quanto tempo pra fazer isso aqui? 100 mil dias, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Toma mais dois aí, vai brincando aqui. Daqui a pouco eu volto pra te ajudar. Eita, você tá preso aí? Deixa eu aqui, deixa eu preso. Deve ser muito difícil fugir dessa prisão aqui. E você tá com o que? Muito difícil, hein? Muito difícil. O que que tá acontecendo com o seu pé aí, Rosinha? Ah, é que eu tô com frio, né? Botei minha meia. Tá decidido. Eu tô com frio. O cara com a luva de prendeiro na mão, no pé. Ô, então, vamos continuar aqui, ó. Tem que esquentar a folha, mano. Ó, deixa eu tirar aqui, ó. Ó, ó. É desse jeito, ó. Quando esquenta, ela... Ó, quebrou mais um. O negócio aqui tá difícil demais, ó. Esquenta ainda, ó. Ó como ela vai. Ó como é que ela vai, olha. Não vai não, velho. Ah, que eu voltei, voltei. Voltou já, velho. Olha o quanto de lápis que eu tenho pra você aqui. Você me arruma mais lápis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Era pra ser 10 aí, mas não tem 10. Você lembra desse aqui? Desse colô. Ah, fica mole. Vamos ver. Esse se chama ilusão idiota, viu? Vou completar 10 por verde o que tem aqui, ó. Vai, 10 lápis agora, hein? Faz assim, ó. Agora vai dar coisa boa. Agora vai dar coisa boa demais, ó. Eita. Vai, filha. Vai. Quebrou dois. Aqui, filha, ó. Esse aqui agora... Para aí, para aí, para aí, para aí com o seu trabalho. Porque eu tenho um bônus, talvez aqui, um desafio que você pode se dar bem, cara. Vou fazer uma bolinha de papel aqui e o desafio vai ser o seguinte, ó. Você já viu que você tem um tetinho aqui, né? Um teto solar. Vou ficar com esse cone do lado e de lado do papel. Você vai ter que jogar essa bolinha de papel por aqui por dentro pra cair dentro do cone. Se cair, vou te dar um estilete de presente. Uh, coisa boa, Roselo. Vem dar um estilete também. Vai lá, vai lá, vai lá. 3, 2, 1, foi. Uh, errou, mano. Boa, errou. Vai. Um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais forte. Eita. E agora? Nada? Errou. Errou de novo. Nada. E essa? Eita, sentou na minha cabeça. Nada? Na trave, na trave. Deixa eu comer. Pode? Vai. Vai. Aê! Consegui. Olha. Seu presente aqui. Segurei seu sorvete que eu vou pegar seu brinde. Posso comer o sorvete? Pode. Você vai ter um tempo pra você usar. Ah, eu vou ter um tempo ainda. O limite, então aproveita que eu não sei se o tempo é curto, então aproveite, hein? Vai, na hora que você sair da cadeia, você me fala que eu posso usar. Então vai, vai. 1, 2, 3, já. Parou, 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 parou. Aí não, Zira. Aí não dá nem tempo. Como é que eu vou usar aqui no outro? Eu soube aproveitar o tempo que tinha. Era esse ou era o tempo? Ah, eu vou trazer outro negócio pra você. Pera aí, pera aí. Bom, tá aqui, Don, que seu próximo objeto de trabalho. É o quê? O lápis de pedreiro. Exatamente. Use ele pra ver se ele é bom. Vê se ele é bom. Vê se ele é bom. Calma, calma. Pera aí, pera aí. Isso aqui é bom. É bom, mas ainda tá faltando um negócio pra melhorar. O quê, Zira? A luva de pedreiro, mano. É verde, é? É, usa. Usa a luva de pedreiro. Florescente. É que é pra ver de longe o pedreiro. Vai que vai. Posso ficar aqui? Pô, isso aqui é coisa boa demais, Zira. Olha isso aqui. Aproveite. Olha, isso aqui deu pra ver que vai demorar seis dias só. Meu dedo, bateu. Vou continuar aqui, com medo que tem tempo ruim, não. Aí, filho. Já foi contas aqui, Jardim? Você tá contando ou não? Cara, eu parei de contar quando você tava na primeira. Na primeira eu já tinha parado. Então deixa eu continuar aqui, então. A ponta dele já se foi, mas não tem problema não. Ai, rasga. Rasga que eu quero ver aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Agora que ele perdeu a ponta, tá melhor ainda. Mas que eu ia ficar até quinta-feira de Natal. Tá tendo dificuldade aí? Nossa, não é pouca não, é muita. Ah, mas eu vim pra solucionar todos os seus problemas, meu. Isso aqui que eu tenho aqui, ó. Era um lápis que eu usava na aula de artes pra fazer a Mona Lisa, né? E o Abaporu. Ah, entendi. Mona Lisa e Abaporu faziam com ele. Esse aqui é um lápis profissional e foi pela Tarsila do Amaral. Foi Tarsila do Amaral que fez ele? Tarsila do Amaral é uma mulher, você sabia, né? Já lembro o nome dela? Eu achava que era um cara a vida toda. Eu descobri esse dia que era uma mulher. É a Tarsila do Amaral. Eu achava que era o Tarsilio. Olha aí então, Azeiro, posso usar seu lápis? Usa aí o lápis. Ó. Eita. Ele é amarelo, tá vendo? Ele é amarelo. Eu tô vendo que ele é amarelozinho, tá bem. Vai. Vai. Volta a Tarsila do Amaral que eu fiz aqui já. Olha, Azeiro. Ei. Qual que é o nome dessa obra de arte que eu fiz aqui? É... Abaporu. Abaporu? Abaporu, que fica com um pezão bem grandão assim na frente da câmera. Será que não era você que era o Abaporu, não? Toma. Aí sim, filho. Deixa ele ficar com ele lá. Olha o que que tem ali em cima. Ó. Vou descer lá, ela. Amarelo, mas a ponta disso aqui já era, Azeiro. Não dá não, filho. Pelo amor de Deus. Ah, Danco, pera aí, Danco. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu tenho um presente pra você. Fique parado aí na sua frente. Feche seus olhos. Vou começar a descer uma paradinha aqui, ó. Ó. Fica tranquilo. Posso abrir meus olhos? Não, ainda não. Ainda não. Pronto. Pode abrir os olhos, Danco. Olha isso aí que tem aí. Sabe o que é isso? Isso aí, lá. Ah, é uma caixa. É uma caixa misteriosa e também não vou te contar o que que tem aí dentro. Mas você vai ter a possibilidade de conseguir tirar o objeto que tá aí dentro pra o seu uso aqui dentro dessa prisão. Mas você vai ter o auxílio desse machadinho aqui pra te ajudar, claro, mano. Fica à vontade. Use a inteligência. Bate em pontos estratégicos. Que inteligência? Não existe inteligência aqui não, filho. Tem que bater nos pontos estratégicos. Tá rodando igual um pião aqui, Raulzeiro, o negócio? Rodando não vai dar bom, não. Não vai dar bom, não. Opa! Coisa boa aqui, ó. Tá indo. Ó, ó. Ó o achadão aí, ó. Dá não, velho. Vou pegar outro negócio pra seguir, peraí. Não tem coisa boa aí pra mim aí, não? Pelo amor de Deus. É louco, filho. Impossível. Olha essa ferramenta que eu tenho pra você aí, ó. É o pé de cabra? O pé de cabra, velho. Dá ali uma rapada nele aí. Como? Tenta achar o ponto. Não tem posição, não? Não tem, não. Não tem, Raulzeiro. Ainda bem que você me deu essa nua de prender. Ainda bem mesmo, que tá doendo pra burra, Raulzeiro. Esse aí dá, hein? Aqui vai, ó. Ó. Toma. Boa. Ixi, eu consegui ver, Raulzeiro. Tá dando pra ver aí? Aí você tá me tirando, Raulzeiro. Por quê? Aí você tá me tirando de verdade. Pega aí o bônus, pega o bônus. Olha o que você me arrumou, Raulzeiro. Lápis de cor, deixou muito mais colorido, meu. Muito mais belo. É isso? Olha esse aqui, Raulzeiro. Achei ele na rua. É isso. Ó. Nossa. É o arco-írico. Olha só o arco-íris que eu ia fazer aqui, ó. Olha. Arco-íris mais belo. Olha o que que tem aqui, ó. Uh, coisa boa, Raulzeiro. Isso aqui, pra você que não sabe, é um desafio mais uma vez, que você vai ter que jogar esses lápis que estão aí dentro. Se você acertar aqui no baldinho crash, você vai usar essa ferramenta que é o machado. Se você acertar no double, você vai ganhar um martelo da cabeçona, meu amigo, que é o brabo. Vai, pode começar, hein? Ó. Ixi, você tá jogando muito no meio. Opa, quase. Vai tudo uma vez. Opa, deixa eu ver. Opa, aqui eu já vi que ele acertou um. Você acertou no double. Uma coisa boa. Aqui está o martelo. E lembrando, como é um bônus, você tem um tempo limite. Agora eu vou deixar você aproveitar um pouco mais. Só que eu vou ficar aqui supervisionando, tá? Posso? Vai. Vai. Três. Dois. Um. Vai. Valendo. Chega, chega, chega. Você tá mentindo. Eu falei que ia deixar um pouco mais. Você tá pensando que eu deixei. Bota um pouquinho o vídeo, vê se eu não deixei mais. Você tá mentirando. Eu deixei, mas eu tenho outro negócio pra você. É um negócio top. Então vai lá, pega lá, então. É o lápis gigante. Vou botar aqui a parte da borracha. Ó. Tá rasgando. A parte da borracha não dá, não. Não dá, Rosera. Vou pra esse lado de cá, ó. Que a ponta do lápis dele. O negócio tá difícil demais. Dá um soquinho, Zé. Eu acho que eu tenho uma solução, hein? Eu tô vendo você sofrer demais. Eu tenho um lápis novo aqui que você não conhece. Qual, Rosera? Eu tenho o famoso lápis HD, aquele lápis de desenhista. Olha só a gostosa desse lápis, velho. Certo. O bicho é bruto e eu tenho dois. Pra você não falar, ah, mas ela é só um. Não, é dois. Vamos continuar com o lápis. Olha. Esse lápis aqui é bom, Rosera. Oxi. Olha. 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 Meu dedo. Olha. Vai. Ah, quebrou o lápis, velho. Não quebrou não, quebrou não, quebrou não. Você tá riscando. Riscando e é por isso que não tá dando certo. Tem que apagar o que você riscou que aí funciona. Ah, entendeu você. Por isso que você tem que abrir uma borracha. Ó, vamos fazer um teste aqui, Rosera. Mais prático. Tá prático? Não tá dando certo? Não tá dando certo. Gente, eu não sei mais o que eu faço com esse cara. Tenta mais um pouco aí, pô. Deixa eu ver aqui. Qual que eu vou fazer com essa borracha aqui, Rosera? Baldox. Eu sei que tá ficando cada vez mais difícil, mas agora eu tenho um brinde pra você aqui. Tem um sem lápis, ó. Ó o que eu vou fazer, ó. Abriu a flor. Deixa eu ver. Sem lápis pra você tentar. Agora não é possível que você não vai conseguir, velho. Eu vou abrir a flor. Eu vou abrir a flor. Vai. Ah! Rafa, tem que raspar, meu. Tem que raspar, velho. Ave Maria. Não, não, velho. Valeu, me devolva aqui meus lápis. Vou levar lá pros alunos do segundo ano. Segundo ano, A. O drink é um. Quer um, pai? Vou levar pra escola? Aham. Vou levar isso aí. Eu sou bonzinho. Se for pra estudar, tá liberado. E aí, meu? Tá difícil as coisas, hein? Vamos ter que... Mais um bônus? Bom, seu assunto é bônus, Don. Ok, olha só o bônus que eu tenho pra você aqui agora, meu amigo. Uma moto serra, mas nem a pau que é tão fácil assim. O que eu tenho que fazer, Azir? Você só tem que... Você não é o rei da matemática? Certo. Você vai ter que falar pra mim quanto que é. 27... Não, 289... Ah, é isso, Azir. Não, Azir. Mais 201. Tá, deixa eu ver isso aqui, ó. Azir, eu acho que é isso aqui, ó. Eita, eu esqueci, hein? É isso. Ganhou o bônus! Muito obrigado, meu Deus. Toma, ganhou o bônus. Muito obrigado, meu Deus. Tudo errado, né? Mas eu quero só que você use o bônus mesmo. Boa! Vai, vai. Uh! Tô de olho, hein? Tô de olho, vai. Vai! Tá bom, velho! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Larga isso, larga aqui. Mas não soube aproveitar o bônus nesse vídeo. Não soube em nenhum momento. O problema é seu. Agora deixa eu pegar outro negócio ali. Pera aí. Tem outro bônus pra isso? Tem um negócio, pera aí. Mas não é possível, não. Não deu nem tempo de usar, velho. Aqui, cheguei com outro bônus. É a rouba-porta. Ah, entendeu. Deixa eu ver então como é que é isso aqui. Rouba-porta, meu amigo. Tá com foto. Agora se você não conseguir sair, agora tá de brincadeira. Tá, vamos lá então. Tem dois, um, foi. Vai que vai, vai que vai. Não vai não. Eu me declaro que pela última vez eu vou tentar dar uma... Não vai. É impossível. Eu acho que foi pela primeira vez na história desse canal que eu não consegui atravessar essas 100 mil folhas. Realmente tá muito difícil. Eu acho que eu vou me despedindo de vocês, que eu não vou conseguir fazer isso. Bom, é isso, mano. Tchau pra vocês. Eita misericórdia. Eu vou envasar daqui que eu não fico no escuro, não. Eu vou ficar aqui, filho.